Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai continuar nossa conversa sobre os paradigmas de programação particular, que vai se debruçar agora com um pouco mais de detalhes sobre o paradigma funcional. Tá legal? As características do paradigma funcional que nós vamos escrever aqui, elas são de certa maneira presentes em boa parte das linguagens funcionais, mas não necessariamente elas estão presentes em todas as linguagens funcionais. Lembrem-se, no vídeo anterior eu comentei que a gente classifica uma linguagem num paradigma ou outro, baseado num conjunto das suas características e qual características se sobressaem. Então não necessariamente todas as linguagens funcionais vão ter todas as características que a gente diz aqui. Então, talvez as três coisas que definam uma linguagem funcional, ou seja, uso de funções puras, a gente já vai falar daqui a pouquinho o que significa uma função ser pura ou impura, uso de recursão, em vez de alterações e avaliação preguiçosa em algumas linguagens, se isso fica bem claro. Tá? Isso quer dizer que se a sua linguagem de programação ela não tem só funções puras, quer dizer que ela não é funcional, por exemplo, Erlang e Clojure não tem só funções puras. Então elas não são funcionais? Não é bem assim, né? Porque o conjunto de características das linguagens acaba colocando elas como linguagens funcionais. Então a gente tem que olhar o todo e ver quais são os aspectos que se destacam. O que a gente acaba levando em consideração é que se o jeito de se pensar, se o paradigma de programação de uma linguagem, ele privilegia e força de certa maneira o seu uso de algum desses conceitos, como função puras ou recursão, a gente acaba aceitando que aquela linguagem tem aquela característica, ainda que ela não seja obrigatória. Então a gente vai passar sobre cada um desses pontos, funções puras, recursão e avaliação preguiçosa e vai ficar um pouquinho mais claro por que que essas características foram as que a gente escolheu para colocar aqui, para avaliar um pouquinho melhor. Para falar sobre uma função pura, a gente tem que falar sobre uma coisa anterior, que é o conceito de efeito colateral e estados. O que é o efeito colateral? Bom, o efeito colateral ele ocorre quando uma função altera algum estado global do sistema. Então, por exemplo, se você chama uma função e aquela função ela altera o valor de uma variável global, ou ela escreve em um arquivo, ou ela lê de um arquivo, o comportamento dessa função modificou o estado global do sistema. Então a gente diz que essa função ela tem um efeito colateral, ela possivelmente tem um efeito colateral. E funções puras são simplesmente funções que não apresentam nenhum efeito colateral. Então, ao executar uma função com a mesma entrada uma função pura sempre devolve a mesma resposta. E aí a gente tem algumas vantagens quando as funções são puras. Então, por exemplo, por que funções são puras? Função soma, se eu dou dois números o valor sempre vai ser o valor daqueles dois números somados. As operações matemáticas em geral são puras, porque elas sempre valem a mesma coisa. Se a gente não tem efeito colateral quais são as vantagens disso? O resultado de uma expressão pura se o resultado não for utilizado a gente nem precisa calcular. Por que a gente não precisa calcular? Porque não existe efeito colateral. Então, se eu não usar o valor não há nada que aconteceu no meu computador no meu sistema, no meu estado que precisa ser feito. Então, não precisa nem calcular aquilo. O programa como um todo se não há efeitos colaterais e não há uma dependência direta de dados entre uma linha e outra você pode reordenar aquilo sem problema nenhum porque você sabe que não há efeitos colaterais que uma segunda operação esteja dependendo da primeira. e é possível computar as coisas que não têm dependência de dados de maneira paralela de maneira automática. E de novo como as coisas não têm efeito colateral a ordem que você avalia e se você avalia ou não é irrelevante. Para fazer uma função pura precisa ser uma linguagem funcional? Não. Aqui um exemplo pode ser Java, pode ser C essa sintaxe de uma função pura. A função dobra recebe um valor do tipo double multiplica esse valor por 2 e devolve o dobro daquele número. É uma função pura. E independente de quando eu chamar essa função ela sempre vai me devolver o valor do dobro de x. Se eu chamar a função com o mesmo x ela vai me devolver como resposta sempre o mesmo valor. Independente de quando eu chamar. É uma função pura e ela não tem nenhum efeito colateral ela não está mudando nada do ambiente. por outro lado a gente pode fazer uma outra versão da função que eu chamei aqui de dobra mais i que é uma função que não é pura. Por que ela não é pura? Olha só vamos ver o que ela faz. Ela recebe um x soma 1 no i e devolve 2 vezes x mais i. Agora olha só o que acontece. Se eu chamar essa função uma vez por exemplo com 1 então dobra 1 ele vai pegar o i está valendo 0 i mais 1 vai valer 1 então vai ser 2 vezes 1 2 mais 1 3 devolveu 3. Se eu chamar a mesma função novamente com 1 vai ficar x vale 1 i agora já vale 1 mais 1 vai valer 2 então vai ficar 2 vezes 1 2 mais 2 4. Então o resultado da função o que ela devolveu como valor ele se alterou entre uma chamada e outra ainda que eu tenha enviado o parâmetro da função exatamente igual. Isso significa no final das contas que a função não é pura ela é impura porque ela depende de um estado que não é definido só pelos seus parâmetros. Quando uma função é pura a gente tem uma outra característica que é chamada de transparência referencial. O que isso significa? Significa que qualquer lugar que tiver a chamada dobra x eu posso substituir por essa expressão eu não mudo a semântica do código eu não mudo o que o código faz. Se você tem uma função impura você já não tem mais essa característica você não pode garantir esse tipo de coisa. Bom então vamos ver fazer uma pergunta aqui rápida vamos tentar classificar essas funções aqui impuras e impuras. vamos começar por essa função aqui são os nomes das funções em C bem comuns strlain dada uma string ela devolve o comprimento daquela string uma função pura ou impura? Bom dada a mesma string strlain tem que devolver sempre o mesmo resultado não faz sentido eu dar a mesma string como entrada ele devolver essa string tem tamanho 5 essa string tem tamanho 4 então por característica a gente tem que strlain é uma função pura se ela fosse impura ela não cumpriria o seu propósito o strlain é pura e o printf? o printf recebe como parâmetro um string eventualmente com alguns coringas e os valores que eu tenho subjetivos coringas mas ela pega aquilo lá e imprime ela é uma função pura? Bom é é é é a princípio razoável tentar se supor que é pura por quê? o retorno da função printf é sempre o mesmo né ponto que não deu nenhum erro né é sempre o mesmo imprimir se você passar para printf os mesmos parâmetros a mesma string que você quer imprimir ela vai ter como resultado imprimir a mesma string né e ainda assim a gente considera printf como impura por que que a gente considera printf como impura? por que? apesar de visualmente ali no seu código o retorno da função né ou ali no seu código ali você pega o retorno da função printf ela vai imprimir o valor isso sempre ser constante a printf acabou alterando o estado global do seu sistema então veja só se logo depois da função printf você chamasse uma outra função por exemplo que olha o estado da tela se você chamar printf uma vez ou duas vezes o estado da tela vai mudar porque você vai ter uma vez impressa ou duas vezes impressa então você está alterando o estado do sistema então ela é impura porque efeitos colaterais da chamada do printf são persistentes ou ficam visíveis depois da sua execução o printf é considerado como impuro memory copy dado um ponteiro e um número de bytes copia aquele número de bytes para um outro ponteiro recebido com parâmetro esse cara é um cara puro? esse cara é puro ou impuro? bom a gente tem que pensar aqui olha só esse cara ele dados os mesmos parâmetros ele vai sempre devolver o mesmo resultado ele vai por que ele vai? se você chamar o memory copy duas vezes seguidas o parâmetro da segunda vez copia e cola a linha na segunda vez o parâmetro já não é o mesmo a área de memória que você chamou já é diferente já tem um conteúdo diferente então a princípio o conteúdo que você está passando o main copy ainda que o nome da variável seja o mesmo não é o mesmo o valor que você está passando ali não é o mesmo então o main copy de certa maneira é considerado como puro mas concordo que esse cara é um cara mais nebuloso ali e aí você tem também o getc que lê um carácter esse sim é fácil de ver quem for e cada vez que você dá um getc sai da cabeça do usuário digitar uma letra digitar outro o retorno do getc varia de chamada para chamada mesmo que você esteja passando exatamente o mesmo parâmetros porque você está dependendo de um usuário digitar uma coisa ou outra né então está aqui a classificação vamos falar agora um pouquinho sobre o que significa uma função ser pura e impura na hora da avaliação de uma função então veja só a gente tem aqui uma função soma valor essa função soma valor ela pega um ponteiro para uma soma e adiciona o valor que ela recebeu como parâmetro aqui acho que talvez tenha faltado um asterisco aqui né que é o valor apontado pela soma somado com o valor aqui então o valor da soma com o valor então vai naquele ponteiro e soma aí a gente tem uma função que calcula a média uma função que calcula a média ela não é uma não deveria ser uma função que fosse impura né porque eu vou pegar uma lista de valores calcular o valor e devolver mas olha só o que vai acontecer ele chama aqui então eu tenho uma variável soma vou varrer os elementos do meu vetor aqui e somar os valores na variável soma aqui e depois eu devolvo soma dividido por ele olha só o que vai acontecer a função média para quem está de fora e não está vendo nada aqui de dentro a função média ela se comporta como uma função pura mas a função média ela chama a função soma valor e é impura porque que é impura porque você está alterando né o efeito colateral que quer somar o valor dentro dessa variável soma ele é inclusive utilizado aqui do lado de fora pela função que a chamou então esse cara é impuro esse cara aqui é puro parece ser puro é no final das contas média é puro ou impuro então a gente fica em cima do em cima do 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 muro aqui a gente não sabe exatamente essa média é puro se você fosse avaliar só o comportamento a gente poderia dizer que é puro mas no final das contas ela chama uma função impura então vai que essa função soma valor que já é impura tentasse alterar uma variável global por exemplo aí automaticamente a função média passaria a ser impura então via de regra o que a gente acaba fazendo o que a gente acaba considerando o que a gente acaba fazendo é a gente considera que funções impuras são virais se a sua função está chamando uma função que é impura então a gente vai considerar a sua função como impura também porque a gente não tem controle sobre como a função impura pode fazer ou não e essa é a abordagem adotada por Haskell a gente vai ver depois como a gente faz isso usando monas e tudo mais mas o fato é quando uma função é impura qualquer função que chama função impura se torna impura justamente porque a gente não tem como controlar a propagação desses efeitos colaterais se nós não formos realmente estritos com isso então uma pergunta se uma função ela só chama funções puras ela é pura? algo a se pensar ela só chama funções puras tem como a função ser impura? tem ou não? sim a função pode não ser pura e chamar só funções puras a gente teve um exemplo aqui essa função aqui chama a função multiplicação a gente poderia modelar a multiplicação e a soma como puras ela só chama funções puras esquecendo essa linha aqui por enquanto porque essa linha é impura porque eu estou alterando o estado mas vamos imaginar que essa linha não existisse aqui ela depende de um valor que pode ser alterado por outros e ela não tem controle então ela não depende só dos parâmetros de entrada ela depende de uma outra variável então ela é uma função impura que só chama funções puras mas aqui o caso é pior ainda porque ele chama mais igual então com mais igual com mais igual definitivamente é impuro então esse cara aqui também é puro no total bom então não se uma função ela só chama função pura não necessariamente ela é pura porque ela pode depender de algo que não é que não está sendo definido totalmente pelos seus parâmetros e aí a segunda pergunta um programa que contém apenas funções puras ele é útil? a gente tem que pensar no seguinte se o programa só contém funções puras ele não tem efeito colateral se ele não tem efeito colateral ele não é capaz de escrever na tela escrever um arquivo ou ler do teclado ou ler o mouse um programa como esse é útil? sim ou não? e a gente vai ver que em Haskell que é uma linguagem pura a gente vai ao extremo para manter o programa completamente puro e deixar a impureza só para o ambiente de execução enquanto a linguagem fica pura porque a gente justamente quer um programa que seja útil para alguma coisa o programa tem que conseguir escrever na tela tem que conseguir ler o mouse ele tem que conseguir interagir a interação entrada e saída de um modo geral são operações consideradas impuras bom programação sem bugs estados são a fonte de muitos dos problemas de programação quando a gente fala de concorrência ou de paralelismo e a ausência de estados permite que a gente evite uma série de problemas que a gente teria se a gente estivesse usando estados tem até um lema do Haskell que é uma brincadeira que é se compilou o código está correto a verdade é que não é bem assim mas o fato é que as chances do seu código ter problema depois que você conseguir compilar em Haskell são muito baixas inclusive é algo que se vocês nunca programaram em uma linguagem com um sistema de tipos tão estrito quanto a de Haskell vocês vão perceber que a maior parte do tempo vocês vão estar brigando com o compilador e menos rodando você comparar isso com uma linguagem por exemplo com o Python e qualquer coisa roda e explode durante a execução é uma maneira diferente de se trabalhar em Python você escreve tenta rodar e vê se funciona em Haskell você escreve tenta compilar e aí quando você consegue compilar aí as chances são bem grandes de que tudo vai funcionar o próximo ponto que a gente tinha comentado é o ponto sobre interações versus recursões então em linguagens funcionais os laços interativos a gente acaba traduzindo esses laços para recursão isso geralmente transforma um código que era um pouco mais longo um código mais enxuto num código mais declarativo ou seja expressa melhor qual é a ideia ele declara qual é a ideia do código e não exatamente fala o que precisa ser feito vamos dar um exemplo o máximo divisor comum o algoritmo de Euclides tradicional isso aqui é uma implementação típica imperativa então a gente quer calcular o máximo divisor comum ou inglês GCD entre M e N e aí a gente faz a gente pega o resto da divisão entre M e N se o resto for diferente de zero a gente inverte o M vira o N o N vira o resto e o novo resto é o resto da divisão por M e por N e repete repete isso repete repete até que o resultado do resto da divisão seja zero e aí a gente devolve como resposta o M então a gente vai fazendo essas trocas e fazendo a divisão enquanto a gente vai fazendo as trocas como que a gente faz isso numa linguagem funcional uma versão recursiva bom em Haskell a implementação tem essa cara então o máximo divisor comum entre zero e B se esse cara já é zero é o B o máximo divisor comum entre A e zero é o próprio A se não se A não for zero e se B não for zero a gente cai nesse último caso esse último caso é eu faço uma chamada recursiva invertendo então aqui tem a inversão B que era o segundo parâmetro passa a ser o primeiro então é o máximo divisor comum e B e A resta a divisão por B é o que a gente fazia aqui o A resta a divisão por B basicamente devia ser igual a zero que ficava girando até que a gente tirasse a zero aqui a gente vai ficar girando até que o A o B os parâmetros da função sejam igual a zero na hora que você vê esse código ele conta muito mais sobre o formato o que você quer dizer como que funciona o MDC o MDC foi definido recursivamente o algoritmo original é recursivo então é muito mais claro você bater o olho aqui entender o que está acontecendo do que você olhar esse while entender o que está acontecendo aqui tá bom falando um pouco sobre avaliação preguiçosa agora algumas linguagens funcionais elas implementam um conceito que é chamado de avaliação preguiçosa em inglês lazy evaluation o que isso significa isso significa que toda vez que você escreve uma expressão nessas linguagens ao invés de calcular o valor daquela expressão ele cria uma promessa de uma execução daquela expressão ou um tank em inglês né se aquele valor em algum momento for necessário aí sim o tank é avaliado então vamos dar uma olhada no exemplo primeiro com avaliação estrita que é o oposto da avaliação preguiçosa onde os valores sempre são avaliados um programa em c por exemplo a gente tem aqui um programa em c tá aqui a função main ele chama essa função f a função f recebe dois parâmetros x e y mas a implementação de f não leva em consideração em y é descartado ele só devolve o dobro de x então basicamente a função aqui ela poderia ser reescrita pra simplesmente receber um parâmetro mas não é isso que está acontecendo ela só usa o primeiro parâmetro quando que isso pode acontecer que eu não poderia reescrever por exemplo pra retirar um parâmetro vamos imaginar que ele usasse o y se o x fosse par por exemplo eu teria um if aqui então às vezes ele usaria a expressão às vezes ele não usaria então eu não posso não poderia simplesmente retirar o y daqui mas nesse caso aqui pra simplificar o nosso exemplo ele só usa o x e o y é descartado e aqui na nossa função main ela faz o seguinte ele declara uma variável com x com o valor de 2 e aí imprime o resultado da chamada de f passando como parâmetro pra f x ao quadrado e 4 vezes x mais 3 se a gente for substituindo os valores aqui pra ver o que está acontecendo na execução como é que isso vai ficar? bom ele vai pegar e vai ter que calcular o valor de x vezes x e calcular o valor de 4 vezes x mais 3 então primeira coisa ele vai pegar o valor de x aqui e colocar no valor 2 vezes 2 4 vezes 2 mais 3 agora o próximo passo é calcular esse primeiro valor ele calculou o próximo passo é calcular este segundo valor aqui calculou e aí finalmente ele vai chamar a função f que vai pegar 2 vezes x que vai virar 8 aqui e ele vai imprimir 8 tá? então notem o seguinte nós não utilizamos o valor 11 né? então toda essa expressão aqui foi calculada mas essa expressão aqui foi calculada ela não foi utilizada né? mas como é uma avaliação estrita numa linguagem como c a gente tem que avaliar isso de qualquer jeito por quê? porque essa expressão aqui talvez ela tivesse algum efeito colateral e a gente poderia estar chamando essa expressão ou essa função ou seja lá o que tivesse aqui dentro como parâmetro como se fosse uma coisa que a gente feria pelo efeito colateral como é que isso ficaria em Haskell? bom em Haskell a gente faria da seguinte maneira a gente declara uma função f de x e y então nesse sentido é parecido com a gente antes devolve o dobro de x em seguida aí a gente vai fazer aquela mesma chamada que a gente tinha antes a gente criou aqui só chamou de z né? pra facilitar a visão print f passando com o parâmetro z vezes z 4z mais 3 ou seja exatamente o que a gente tinha aqui x vezes x 4x mais 3 chamando f e imprimindo o resultado ao contrário do do que acontece numa linguagem com avaliação estrita no caso do Haskell que conta com avaliação preguiçosa nós vamos fazer a avaliação dessa expressão usando substituição então como que a gente faz pra substituir essa expressão inteira pelo por essa por essa f de x a gente vai pegar e substituir f de x e y é 2 vezes x então f disso tudo aqui é 2 vezes o que seja lá o que for isso aqui muito bem então a hora que a gente faz essa substituição fica só com isso e agora a gente faz a substituição de novo a gente substitui o z por 2 né? e aí avalia a expressão toda aqui e aí a gente imprime então a expressão 4 vezes z mais 3 que era essa expressão que estava aqui ela nunca foi avaliada ela nunca foi avaliada porque ela nunca foi necessária quando a gente fez a primeira substituição aquela expressão já não estava sendo mais utilizada já sumiu então nunca foi executada então em Haskell o que acaba acontecendo é que se você não usa o valor de uma expressão aquela expressão nunca vai ser executada e aí com isso a gente consegue fazer algumas coisas interessantes por exemplo a gente pode fazer a criação de listas infinitas por quê? eu posso criar uma lista por exemplo aqui são todos os números de 0 até infinito multiplicados por 2 se eu nunca tentar usar essa lista até o final ele nunca vai gerar lista ele só tem uma promessa de execução da lista então a gente consegue fazer algumas manipulações a gente vai fazer isso ao longo do curso nós conseguimos fazer código que trabalha com listas infinitas e isso é algo completamente diferente do que você faz por exemplo com uma linguagem tradicional com avaliação estrita né o fato é que muitas linguagens de programação elas estão incluindo dentro delas elementos de programação funcional como eu comentei do Python então eu vou dar um exemplo do Python então olha só em Python a gente consegue fazer avaliação preguiçosa também basta a gente usar essa palavra reservada aqui yield que vai permitir que a gente faça isso mas não só isso né Python também tem suporte a funções lambda funções anônimas que são características de linguagens funcionais tem suporte a map a filter que são funções típicas de linguagens funcionais né mas não só o Python o próprio Java também tem começado a fazer esse tipo de coisa então por exemplo o Java tem essa ideia de streams que são podem ser enxergados como listas infinitas e filters e lambdas né isso aqui é uma lambda em Java também ou funções anônimas tem que ver com mais cuidado mais pra frente o que isso significa e também são características de linguagens funcionais até pouco tempo Java não tinha streams não tinha filters não tinha lambdas essa é mais mais hoje em dia tem lambdas algo que não tinha há algum tempo né então a ideia é que você tenha linguagens e essas paradigmas eles estão um influenciando o outro né existe ideias que vieram de funcional e foram pra linguagens imperativas orientadas ao objeto e você tem ideias que vieram dessas linguagens e foram pra linguagens funcionais também então existe essa troca entre as linguagens e tem linguagens que pegam as melhores características das duas e juntam numa só né nesse curso a gente vai se concentrar em Haskell tá o Haskell tem algumas características que se diferenciam das demais linguagens funcionais e é essas são as razões que a gente escolheu essa linguagem primeiro ela é puramente funcional ela não é multiparadigma ela não tem essas características que Python tem por exemplo então vocês pra programar em Haskell não tem escapatória vocês vão ter que usar o paradigma funcional não tem outro jeito é em Haskell todas as funções são puras todas mas eu acabei de contar pra vocês que um programa que não tem epítico lateral onde todas as funções são puras não serve pra nada como é que a gente vai fazer um programa útil em Haskell desse jeito como é que a gente trata em particular entrada e saída de dados a gente vai falar sobre isso em mais detalhes pra vocês é uma linguagem declarativa ela tem a variação preguiçosa os dados são imutáveis e é uma linguagem com tipagem estática forte vocês vão ver que o sistema de tipo de Haskell apesar de você não ser obrigado a declarar todos os tipos de todas as variáveis de todas as funções o tempo inteiro todas as coisas tem um tipo pré-definido o compilador determina o tipo automaticamente quando a gente não fala e quando o compilador não consegue determinar o tipo automaticamente ele exige que você defina o tipo bem mais forte do que por exemplo é C++ ou do que é Java os tipos são bem mais rígidos nesse sentido ok? bom então a partir da próxima aula a gente já vai começar a ver código em Haskell essa é a primeira parte do curso que é uma parte mais conceitual as próximas aulas são bem mais divertidas porque são mais mão na massa e a gente vai começar a implementar alguns códigos mais inicialmente simples e mais tarde mais elaborados tá legal? então por esse vídeo é isso até o próximo Tchau